Oi baby, tudo bem? Tudo Oh, não pergunta mais como é que eu estou Não é do meu interesse baby Eu sei que não é do teu interesse Porque o que eu fiz não tem cabimento Baby, vá lá, não encho, o que é que tu queres? Eu não posso voltar contigo porque já estou na outra Baby, me desculpa pelo que eu te fiz passar Sei que dói, mas prometo, baby, vai serar Até agora me deparo sempre a pensar No que eu te fiz passar Eu pensei que sem ti me faria bem Mas eu vi que sem ti eu não vou além Pois agora eu reconheço que tu és a minha love Baby, o teu beijo tem sabor de mel Estou de volta pra ti, oh meu bem Olhar pra mim como está de retei Oh, baby Eu não aceito resposta de não Diz que vais volta, eu preciso de ti Nossos filhos só choram e perguntam por ti Oh, baby Mas olha moça, pensa bem Porque agora estou arrependido O que eu quero agora é pra valer Contigo vou até a lua Mas olha moça, pensa bem Porque agora estou arrependido Porque agora estou arrependido O que eu quero agora é pra valer O dia eu vou até a lua Oh, não Amor e desculpa por tudo que eu te fiz Reconheço que contigo fui feliz Mesmo assim magoei o teu coração Choro e desculpa perdão Choro e desculpa perdão Contigo vou no céu Baby, me perdoa Não pensa mais à toa Não vou te magoar Só quero te amar Meu amor é teu Merdas que eu fiz Nada valeu Eu sou o teu boy Você vazou Agora meu coração dói Aleluia Amém Contigo vou No além não vivo sem ti Amor Estou arrependido Perdão Pelos erros cometidos Te quero ao meu lado Amo de verdade Eu sou o Casey Miura te quero aqui Olha moça, pensa bem Baby girl, pensa bem Casey Mas olha moça, pensa bem Porque agora estou arrependido O que eu quero agora é pra valer Contigo vou até a lua Mas olha moça, pensa bem Porque agora estou arrependido O que eu quero agora é pra valer Contigo vou até a lua Oh não Eu sei que tem o Z Tipo, tipo o Facebook Era só mentira Mas agora baby, estou arrependido Perdoa esse bandido O teu amor é meu vício Sei que sou curvado Troquei empresa com biscato Me trataste tipo rei Ela me trata tipo escravo Não vou te mentir Só tenho a paz Como estou ao pé de ti Nosso amor é como a sida Baby, juro não tem cura Amor, e que sinto por ti? Podes crer que é mesmo pura Não és medicamento Baby, mas você me cura Quero estar presa em ti Eu não quero a soltura Corrente quente Sem você, minuto, eu fico frio É do meu tipo que eu respiro Se tu me deixares, juro Vou pegar na arma Vou se dar dois tiros Por ti Ajoelho, faço ponte Está sempre na minha cabeça Tipo corrente Pois olha moça, pensa bem Porque agora estou arrependido O que eu quero agora é pra valer Contigo vou até a lua Pois olha moça, pensa bem Porque agora estou arrependido O que eu quero agora é pra valer Porque eu vou até a lua Oh, não Lobby Music